Fala galera, pessoal, o Gabriel Brach aqui com vocês mais uma vez. A gente tá de volta depois de um período de férias, um período meio até extenso, né? De ter um mês e meio parado, a gente tá voltando agora. E hoje, pessoal, a gente tá com duas férias aqui, uma eu já falei que é o Nen. E a gente trouxe um amigo nosso, de longa data, que é o Enes, é o Mestre. E aí, Guizá. Ele tá aí conosco e vai nos ajudar nesse unboxing que a gente tem pra vocês. É o primeiro vídeo aqui com o Estúdio Emanuel de 2020. O primeiro de muitos, né, Nenê? Então, vamos lá. A gente trouxe uma caixa aqui, que a gente vai abrir e vamos mostrar pra vocês o que é esse produto aqui, tá, galera? Então tá, solta a vinheta e vamos embora. Então vamos pra parte que a gente gosta, parte da bagunça. Então vamos coordenar aqui, ó, esse... Como dizia o Jack Stripador. Já! Tá, Leandro? Vamos cortar esse negócio aí. Vem, Gabriel, vem, Gabriel. Vamos, todo mundo aqui. Vem, todo mundo. Na base do tubinho. Isso. Cara, só quem é músico sabe que sensação maravilhosa tu abriu um pacote, né, cara? Abriu o brinquedo. Tá, o brinquedo, meu. Então olha aí. Já tá começando a aparecer. Ó, Leandro, arrasa do que esse lado, ó. Ó, soltou. Então tá aí o brinquedo. Vamos, só vamos dar só uma conferidinha. Olha. Show de bola, hein? Vamos sacar, sacar aí pra mais ver. Puxa o brinquedo ali, ó. Ó. Deixa eu virar pra vocês. Olha aqui, ó, pessoal. O UR I24R. Uma mesa de 24 canais. Soundcraft. Isso é uma mesa digital, né, Leandro? Isso, uma mesa digital. Senta ali e bota lá no colo. Vamos falar um pouquinho sobre a mesa. Porque não adianta a gente fazer um unboxing, mostrar equipamento e não dizer pra que que serve, né? Qual que vai ser a utilidade desse equipamento equipado do estúdio Emanuel. Leandro, primeiramente, vamos lá, vou fazer uma pergunta pra ti. O que que esse equipamento vai mudar aqui na realidade do estúdio? Facilidade. Facilidade, praticidade. Porque é uma mesa que tu vai fazer uma gravação. Tu não precisa passar por um monte de detalhe. Tu chega, espeta direto nela tudo. Tu vai gravar com a guitarra, tu vem e bota direto. Porque ela já tem uma interface de gravação nela. Entendeu? Ela não precisa fazer... Passar por um monte de periférico. Medusa, mesa, depois vai pro rack, depois vai pra placa de computador. É tudo centralizado na imagem, né? É tudo, porque ela já tem uma interface. Então, tu liga tudo nela. E o interessante dessa mesa, que tu pode fazer a equalização dentro de um pendrive, né? Por exemplo, aqui, vem uma banda que quer gravar um ensaio. É ligado tudo nela. Liga, o pessoal vai dar o pendrive pra ele. Já grava no pendrive e dá direto. Pendrive. Entendeu? Tu consegue gravar separadamente cada música? Canal por canal. Separado. Separado. Você pode gravar separado. O que eu tive de contato, assim, fazendo gravação de ensaio com as bandas, era aquela coisa assim, né? Era um microfone meio que geral, não conseguia fazer uma edição individualizada de cada música. E essa mesa possibilita isso. Não, ela tem essa possibilidade e também tem um detalhe que é muito legal. Eu fui numa igreja, Brasil para Cristo, uma igreja lá embaixo, e eu vi os irmãos operando. Eu tive a oportunidade de ver ao vivo os irmãos, estive junto com eles. Cada um, se tu tem, tu pega o celular, tu põe ela no teu celular, a mesa, tá? Aí o que tu faz? Tu pega e faz a tua equalização. Entendi. O Enes tá tocando junto, ele faz a equalização dele como ele quer. Pelo celular. Separado. Cada músico que tá, eu vi um baterista fazer, sabe, mexer na bateria, é tudo, tudo separado. Cada um não tem esse negócio de, tu, ah, se eu mexer no teu canal, eu mexer no dele. Não, não. É tudo separado pelo tablet ou celular. E não tem uma dependência do sonoplasta, né? Não tem, é tranquilo. É o retorno próprio, a equalização. Não, é tranquilo. Por exemplo, os caras que vão fazer gravação aqui dentro do estúdio, ele, pá, ele, ó, eu quero mais baixa a minha... Ele vem aqui a rua como ele quer. A equalização dele pelo celular ou pelo tablet. É... É muito, é praticidade tremenda. O sonoplasta veio com o tablet na mão, chegou perto de mim, assim, e era com esse equipamento, assim, porque eu me recordo muito bem. E ele falou assim, Gabriel, qual simulação de amplificador que tu quer? Cara, eu achei muito, muito interessante a sacada da... E esse equipamento tem também, além de tudo isso que tu falou, de ter simulações de amplificador. E, cara, ficou muito legal. Ficou muito legal ao vivo ali. Eu fiquei, assim, ó... Supriu todas as minhas expectativas em relação a uma simulação de uma mesa de som, que eu, cara, nem imaginava o que tinha. Então, essa é uma das qualidades que eu noto que esse equipamento tem, que se diferencia de outras, né? Inclusive, Leandro, tu tem outra mesa aqui, também no estúdio, né? Tem, tem uma mesa Yamaha que tá aqui. Trinta e dois canais. Ela tem uns efeitos nela, é uma mesa boa. Mas é uma mesa que, perto dessa aqui, ela é meio difícil de mexer. Porque ela tem que passar por muitas coisas. Entendeu? A gente pode até se passar. É, como o Inés falou, passar por periféricos é uma mesa complicada. E essa aqui, não. Olha, aqui tá tudo aqui, assim, ó. Vou virar pra cá. Aqui tá os canais, entra direto. E ali tem canais que tu pode botar a guitarra direto, que tem efeitos direto. Eu vi o Frank Gambale. Pra quem não conhece, o Frank Gambale é um guitarrista... Exímio. É, exímio e guitarrista. É um dos feras, né? E hoje ele tá um tiozinho, velhinho, mas muito bom guitarrista. E ele tava tocando com uma mesa dessa. Tá brincando. Tocando numa mesa dessa, num show. Fiquei impressionado de ver aquilo. A gente pode até fazer uma breve comparação, né? Com a mesa que tu usava no estúdio antes e essa aqui. A gente pode falar que é old school e new school. Que é a geração nova vindo aqui, né? Isso. Cara, olhando pra esse negócio, nem parece uma mesa, né, Né? Se eu não conhecesse... Se tu não tivesse me falado, eu já não tivesse tido contato com esse equipamento, eu ia olhar em cima ali da tua mesa técnica e eu achar que ele... Ah, é um rato. Vamos tirar ela da caixa. Vamos tirar ela daqui de dentro daqui. Bota no chão de novo pra gente não ter tempo de derrubar. Acho que tem que... E o que me impressiona, que a gente tava... A gente tirou ela ali do canto, quando o Lennon recebeu lá no estúdio. É o peso desse equipamento. É muito leve. Deve pensar quantos quilos isso aqui, Né? Acho que uns dois quilos, dois quilos e meio no máximo, né? É. O Lennon que é o mestre das carnes, ele deve saber. Eu vou te dizer, eu acho que ela tá em torno, assim, dos cinco quilos. Dos cinco quilos. Cara, meu Deus. Assim, ó. A gente tá acostumado com o equipamento valvulado, coisa assim, ó. É uma diferença gritante, né? É. E o pessoal tá... E olha o tamanho, né? Segura mesmo que a gente tire. A gente tira, que ela não tira um lado. Olha, olha o tamanho. Cara, olha o tamanho desse negócio. É muito pequeno. Demais, cara. Olha o tamanho, né? Segura mesmo que eu quero. E ela é... Essa mesa é conectada pra internet. Por isso que ela tem essa antena aqui. Sim, é conectada com a internet. Que demais. E olha só. Olha aqui como é que funciona, ó. Entrada com pendrive. Pra pendrive. USB 1, USB 2. Ó, internet 1, internet 2. Não presta aqui que eu vou mostrar pra galera dar uma olhadinha nas entradas que ela tem. Então, olha aí, pessoal. Vamos ver se a câmera foca ali. Dá uma olhada ali, né? Se a câmera vai focar. Embaixo um pouco. Mais ou menos? É, tinha que aparecer a luz. Tá. Mas olha só o painel frontal dela. O que nós temos? Como o Leandro falou, são quantos canais, né? 24. 24 canais. Pessoal, assim, ó. Eu digo pra vocês. É extremamente leve esse equipamento. Leve demais. E aí já cai por terra aquele jargão, assim, ó. Ah, não é boa, porque não é pesado. Então, tá aí esse equipamento. Que vai estar servindo aí o estúdio Emanuel. E diga-se de passagem, né? Não é todo estúdio que nós vemos um equipamento desse, né? Ó, pessoal, eu queria dizer, ó. Ela vem com os cabinhos, ó. Manual. Cabinhos, tá? Cabo de energia? É, cabo de AC. Dois cabos de AC. É uma reserva. Ah, pessoal, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Essa mesa aqui. Eu queria agradecer. Fazer um agradecimento pro Micael. Ô, Micael, se tu estiver vendo esse vídeo, obrigado. Porque foi tu que me deu essa dica aí. Tu te lembra? Nós estávamos ali dentro do estúdio. Tu te disse, vai, sabe? Essa tua mesa aí já era, cara. Tu disse pra mim, lembra? Eu abracei na hora aquilo que tu me falou. Porque eu já tinha uma mesa que está estragada lá dentro. Uma mesa digital da Yamaha, sabe? E quando me falou isso ali, na hora, está aí a mesa. Obrigado, Deus abençoe. Então é isso aí, pessoal. Vai finalizar aqui o unboxing. Esse aqui é o primeiro vídeo, então, que nós estamos fazendo em 2020. A gente vai fazer mais vídeos sobre essa mesa. Hoje só foi aquela coisa de abrir a caixa, mostrar o que é. Mais ou menos vai mostrar pra vocês, ao longo do tempo, sobre a mesa na prática. Como é que ela funciona? O que ela vai trazer de benefício pra nós aqui? E mostrar o quão ela vai ser útil pra nós nesse 2020. Nós vamos estar mostrando o cabinhamento, como é que é feito. A instalação dela nos clubes. A gente já tem o cabo, os cabos. A gente está esperando vir os clubes pra gente fazer o todinho, o cabinhamento completo. Daí a gente vai estar mostrando pra vocês, pessoal. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí. Compartilha com os amigos, deixa o seu like. Isso aí é meio jargão. Todo youtuber fala isso, mas não adianta, pessoal. Isso aí é o que ajuda a gente, é o que motiva a gente fazer cada vez mais vídeos pra vocês. Porque dá um trabalho pra fazer isso aqui, né? Claro que dá. Mas é bom, cara. A gente gosta. E não tem coisa melhor do que a gente compartilhar a informação. Porque eu acredito que a música, ela tem esse poder de unir as pessoas. Então quanto mais a gente se ajudar, mais a nossa música cresce. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém. Deus abençoe. Amém.